De segunda a sexta-feira tiro pra trabalhar Pra no fim de semana ter dinheiro pra gastar Bora que se escova, tô louco pra curtir Engata o paredão e sai por aí Junta todo mundo, é muita curtição Descendo e subindo no som do paredão Vaqueiro logo vira com tanta ostentação Vem da mulherada bater o rabetão no chão Oh, oh, que zero, se liga a gelada Junta todo mundo, é dia que recupar Oh, oh, que zero, se liga a gelada Vem a mulherada naquela cidadã brava Oh, oh, que zero, se liga a gelada Junta todo mundo, é dia que recupar Oh, oh, que zero, se liga a gelada Vem a mulherada naquela cidadã brava De segunda a sexta-feira tiro pra trabalhar Pra no fim de semana ter dinheiro pra gastar Bora que se escova, tô louco pra curtir Engatar o paredão e sair por aí Junta todo mundo, é muita curtição Descendo e subindo no som do paredão Vaqueiro logo vira com tanta ostentação Vem da mulherada bater o rabetão no chão Oh, oh, que zero, se liga a gelada Junta todo mundo, é dia que recupar Oh, oh, que zero, se liga a gelada E a mulherada naquela cidadã brava Oh, oh, que zero, se liga a gelada Junta todo mundo, é dia que recupar Oh, oh, que zero, se liga a gelada E a mulherada naquela cidadã brava Oh, oh, que zero, se liga a gelada Junta todo mundo, é dia que recupar Oh, oh, que zero, se liga a gelada E a mulherada naquela cita da brava Oh, que zero, se liga a gelada Ruta todo mundo, é dia de rua Oh, que zero, se liga a gelada E a mulherada naquela cita da brava E a alma dá valor, e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais delegativo Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Me ama dar valor, me pensa no lugar Quando existe amor, o coração não drá Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer, mas termina antes Cheguei pra curtir essa novinha na balada E disse pro garçom pode descer uma gelada Entre umas e outras ela muito assustada Disse vamos embora não gosto De cachaçada E eu lembro a ela e dei foi uma risada É embora vai Só rola o seu lugar Oh novinha, vê se deixar de besteira Na décima garrafa você diz que é essa ideia Oh novinha, deixa eu te falar Na décima garrafa eu acabei pois de chegar Oh novinha, vê se deixar de besteira Na décima garrafa você diz que é essa ideia Oh novinha, deixa eu te falar Péssima garrafa eu acabei pois de chegar Cheguei pra curtir essa novinha na balada E disse pro garçom pode descer uma gelada Entre umas e outras ela muito assustada Disse vamos embora não gosto de cachaçada E eu lembro a ela e dei foi uma risada É embora vai Só rola o seu lugar Oh novinha, vê se deixar de besteira Na décima garrafa você diz que é essa ideia Oh novinha, deixa eu te falar Na décima garrafa eu acabei pois de chegar Oh novinha, vê se deixar de besteira Na décima garrafa você diz que é essa ideia Oh novinha, deixa eu te falar Na décima garrafa eu acabei pois de chegar Oh novinha, vê se deixar de besteira Na décima garrafa você diz que é essa ideia Oh novinha, deixa eu te falar Na décima garrafa eu acabei pois de chegar Oh novinha, vê se deixar de besteira Na décima garrafa você diz que é essa ideia Oh, labirinha, deixa eu te falar, décima garrafa eu acabei depois de chegar Oh, santa é um fã, décima garrafa eu acabei depois de chegar Oh, santa é um fã, décima garrafa eu acabei depois de chegar Oh, santa é um fã, décima garrafa eu acabei depois de chegar Oh, santa é um fã, décima garrafa eu acabei depois de chegar Oh, santa é um fã, décima garrafa eu acabei depois de chegar Então cestou, tô na vaquejada gostindo com meu amor Oh, santa é um fã, décima garrafa eu acabei depois de chegar De segunda a sexta-feira tiro pra trabalhar Pra no fim de semana ter dinheiro pra gastar Bora que cestou, tô louco pra curtir Engata o paredão e sai por aí Junta todo mundo, é muita curtição Descendo e subindo no som do paredão Vaqueiro logo vira com tanta ostentação Vem da mulherada bateu rabetão no chão Oh, santa é um fã, décima garrafa eu acabei depois de chegar Oh, santa é um fã, décima garrafa eu acabei depois de chegar Oh, santa é um fã, décima garrafa eu acabei depois de chegar Abra!